Olá, bom dia! Segunda-feira, 7 de abril. Começa agora mais um Noticidade Manhã. Seja muito bem-vindo. Olha, a gente começa esta edição, infelizmente, com uma tragédia que marcou o fim de semana e ainda vai repercutir e muito em Sorocaba. Um motorista embriagado atropelou 12 pessoas no quilômetro 107 da Raposo Tavares, no sentido da capital. Seis delas, infelizmente, morreram. Todas as vítimas haviam acabado de sair de uma festa próxima ao local do acidente. O acidente foi por volta das 6 horas da manhã. As 12 pessoas envolvidas tinham saído de uma festa nesta chácara, às margens da rodovia. O comerciante Fábio Hiroshi Rattori, de 27 anos, voltava de um outro evento em Itapetininga. Os jovens atravessaram a pista e estavam neste ponto de ônibus. Fábio perdeu o controle do carro, atingiu as primeiras pessoas neste local e foi parar lá na frente, perto daquela placa, a mais de 50 metros de distância. Com a força do impacto, algumas das vítimas caíram do outro lado deste barranco. Cinco pessoas morreram no local. Léo Wagner Ribeiro das Neves, 19 anos, Guilherme dos Santos Modesto, 18, Giovanni Cartesano Inocencio, 17, Amanda Oliveira Alquate, 17 e Lucas Alexandre Vieira, que não teve a idade revelada. Evelyn Fernandes foi socorrida com vida, mas morreu durante cirurgia no Hospital Regional de Sorocaba. Um dos que sobreviveram ligou, parece que foi para a família, e automaticamente a família começou a comunicar aos outros que, tipo assim, são tudo vizinhos. Eles moram no mesmo, a maioria mora no mesmo bairro e um foi falando para o outro. São todos amigos, a maioria deles eram todos amigos, tudo próximo, no bairro. Dizem que foi muito de repente, foi muito rápido. Quando eles viram já estava todo mundo no chão. Outros seis jovens com idades entre 16 e 23 anos ficaram hospitalizados. Alguns em estado muito grave. Segundo a polícia rodoviária, Fábio tentou fugir do local, mas foi contido por testemunhas. De imediato foi acionado o socorro, viaturas do corpo de bombeiro, do resgate da concessionária e do SAMU no local, dando atendimento às vítimas. Total de 12, sendo cinco vítimas fatais no local, constatado pelo médico do SAMU. E sete vítimas graves removidas para o Hospital Regional de Sorocaba. E como é que deve ser agora os procedimentos de iniciamento do autor? Então, a ocorrência foi apresentada aqui na delegacia do IPP Sul de Sorocaba, onde o delegado autuou o indivíduo em flagrante pelo crime de homicídio e embriaguez ao volante. O limite estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito é de 0,05 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Fábio vai responder pelos crimes de homicídio doloso, quando há intenção de matar, tentativa de homicídio e embriaguez ao volante. Ele foi levado ainda no domingo para a cadeia de São Roque. O advogado da família de Fábio disse que o rapaz tem bons antecedentes. Eu vou entrar com um pedido de relaxamento de prisão ou, eventualmente, uma revogação de prisão. E espero que a magistrada, que é a titular dessa vara, conceda o benefício para que ele possa responder o processo em liberdade. Esse pedido vai ser feito baseado em quem? Esse pedido vai ser feito baseado notadamente no fato de ele ser primário, ser portador de bons antecedentes, ter residência fixa e exercer ocupação laborativa lista. Em frente ao hospital regional, o clima era de comoção com familiares e amigos dos jovens. Eles planejam fazer protestos para evitar que o motorista responda em liberdade. Nas redes sociais, uma rede de solidariedade ganhou força através de uma campanha para doação de sangue às vítimas que continuam em tratamento. Bom dia, falamos ao vivo da frente do hospital regional em Sorocaba, onde estão internadas cinco vítimas do acidente deste domingo. Como a gente acabou de ver na reportagem, ontem mesmo começou uma mobilização nas redes sociais para a doação de sangue. O hemonúcleo de Sorocaba funciona no mesmo complexo, no conjunto hospitalar de Sorocaba, o mesmo complexo em que está o hospital regional. Para quem tiver interesses em doar sangue, a unidade que recebe a doação, que é a Associação de Coleta de Sangue, começa a funcionar daqui a pouco a partir das sete e meia, funciona até o meio-dia e meia. Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Quem tiver menos de 18 precisa estar acompanhado dos pais ou dos responsáveis. É necessário apresentar um documento com foto, pode ser RG, carteira de identidade, carteira de motorista. E é necessário ter mais de 50 quilos e estar bem alimentado. Atenção, quem tem tatuagem, quem fez tatuagem há menos de um ano, aí não pode doar sangue. A Colsan, aqui em Sorocaba, fica na entrada em outra rua, fica na Avenida Comendador, aliás, Rua Comendador Pereira Inácio, número 566. Esse é o endereço, portanto, para quem tiver interesse em doar sangue para as vítimas do acidente de ontem. Fernando. Ok, Renato, são 7 horas e 6 minutos. Você continua aí no complexo regional de Sorocaba, onde inclusive fica aí muito próximo o hemonúcleo, onde você acabou de nos dar as informações. Mas, Renato, a pergunta também que não quer calar é a seguinte. Você tem as informações dos feridos que ainda estão internados aí no hospital regional? Sim, Fernando, são 5 pessoas internadas, 4 em estado grave. São jovens com 2 de 16 anos, 1 de 18 e 1 de 23 anos. Eles passaram por cirurgia ontem. Tem um jovem também que está em observação. A informação que a gente tinha ontem é que ele está fora de perigo. A boa notícia é que uma das vítimas já recebeu alta. E a informação da Secretaria de Estado da Saúde, que é quem administra o hospital regional, é que um novo boletim com o estado de saúde dos pacientes deve ser divulgado às 10 horas da manhã. Ok, Renato. É o conjunto hospitalar de Sorocaba só reforçando aí. Você está aí. Daqui a pouco nós voltamos, viu, Renato? Com mais informações, ok? Tá ok, Fernando. Informações do trânsito agora. Você que sai de casa neste momento e vai seguir para a cidade de São Paulo, pelo sistema Anhanguera Bandeirantes e pela rodovia Raposo Tavares, o tráfego é intenso somente na chegada à capital. Quem segue viagem no mesmo sentido pela Castelo Branco vai enfrentar lentidão a partir do quilômetro 32, nas proximidades de Jandira. No sentido interior dos dois sistemas, segue sem problemas. E para quem sai de casa e vai seguir pelas principais ruas e avenidas de Sorocaba, o trânsito segue normal para o horário, de acordo com a URBIS. 7 e 9. O agente-geral Lucas Matheus Carvalho, de 23 anos, foi executado a tiros na noite deste domingo, na casa dele, no bairro Bom Jesus, em Sorocaba. Testemunhas disseram à polícia que um morador da mesma rua invadiu a residência procurando pelo rapaz, levou a vítima até a calçada e disparou várias vezes na cabeça dele. Segundo informações, a namorada do suspeito teria se desentendido com a ex-mulher de Lucas, que a defendeu. O assassinato seria um acerto de contas. A polícia está à procura do autor dos disparos. E um homem foi preso suspeito de ter atirado diversas vezes contra o enteado em um sítio no bairro Capão Redondo, em Salto de Pirapora. Segundo a polícia, os disparos aconteceram depois que o jovem teria quebrado o carro do padraço com um pedaço de madeira durante uma discussão. Ainda segundo a PM, os dois estavam embriagados. Felizmente, nenhum dos disparos atingiu o enteado. Ele e a mãe fugiram para um matagal e chamaram a polícia. No sítio em que os três estavam, durante um churrasco com a família, a polícia encontrou três espingardas, uma delas usadas pelo suspeito. Ele permanece preso à disposição da justiça. E foi enterrado ontem à tarde o corpo do bebê de três meses, que morreu, depois de sofrer uma queda no bairro São José, em Mairinque. J. Abreu tem mais detalhes. A polícia investiga o caso porque o pai estava embriagado quando caiu de uma escada com o bebê no colo. Sem notar a gravidade do acidente, ele colocou o filho no berço e foi dormir. Somente horas depois, quando chegou em casa, a mãe percebeu que a criança estava morta. Desesperada, ela ainda tentou levar o garoto ao pronto-socorro. O homem de 34 anos pagou fiança de mil reais e vai responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Um laudo do IML deve apontar mais detalhes sobre os ferimentos do menino. E o motociclista de 31 anos foi baleado na rodovia Gladys Bernardes Minhoto, em Tatuí. Segundo a polícia, a vítima, que fazia a entrega de lanches, teria ultrapassado um carro, mas o motorista não gostou e voltou a tomar a frente. Em seguida, ele foi surpreendido com o disparo. O rapaz foi atingido na boca e chegou a perder um dente. Mesmo assim, ele conseguiu ir até a Santa Casa da Cidade, onde foi atendido. Por enquanto, não há informações do suspeito pelo disparo. E a polícia militar prendeu neste fim de semana um homem suspeito por tráfico de drogas na Vila Olímpia, em Sorocaba. Ele é suspeito de movimentar mais de 10 mil reais com a venda de entorpecentes. A polícia militar encontrou milhares de porções de crack, maconha e cocaína, além de tubetes vazios, na casa de José Ricardo Gonçalves, na rua Atanásio Soares. Segundo vizinhos, ele se mudou para o local há duas semanas. O homem de 31 anos é suspeito de revender os entorpecentes para outros traficantes na zona norte da cidade. Durante o patrulhamento preventivo, o indivíduo veio a sair de uma residência. No momento que, ao observar a viatura, ele veio a soltar uma sacola no interior de uma garagem, sendo abordado. E ao verificar essa sacola, encontrou-se dois invólucos contendo 1.800 flasconetes de crack, em dois pacotes de 1.800. Na casa, a PM encontrou ainda um revólver calibre .38, munições, balança de precisão, liquidificador e carbonato de cálcio, usados para refino de drogas e cadernos com a contabilidade do tráfico. O homem já tinha cumprido pena pelo mesmo crime. E ainda em Sorocaba, a guarda civil deteve uma mulher de 37 anos também por suspeita de tráfico de drogas no bairro Nova Esperança. Na casa dela, a GCM encontrou 480 porções de drogas e R$ 1.100 em dinheiro. A suspeita foi autuada por tráfico e encaminhada à cadeia de Votorantim.